A Galeria das Flores eleva o romance de um dia de casamento, a alegria de um aniversário e a beleza dos eventos mais significativos de sua vida. O planejamento da decoração de uma festa ou evento exige flexibilidade para captar o desejo de cada cliente e cuidadosa avaliação de todas as possibilidades. A execução exige criatividade e bom gosto na utilização de arranjos florais, inovadores e peças decorativas. Mais do que satisfazer, a Galeria das Flores sempre vai além, surpreendendo e superando as expectativas. Ambientação Fabrício Fresa. Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa. Música 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 Música